Olá, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana. E aí, preparados para mais um vídeo-aula? Vamos lá começar, saber sobre qual assunto nós estudaremos hoje, né? Preparem aí os materiais, preparem também aí os ouvidos, né? Os olhos, toda a atenção, para que a explicação da proa aí, seja útil na continuação das suas atividades em casa. Então, vamos lá saber sobre o que nossa aula vai falar? Olha só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais. E nessa aula aí de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre transformação dos alimentos. A gente já começou a estudar aí sobre sistema digestório, já vimos toda a importância, não é? Que a digestão dos alimentos tem para o funcionamento do nosso corpo, já que é através dessa ação, não é? Que os nutrientes, as vitaminas aí são absorvidos por nosso corpo e aí preparam, né? Fazem com que todos os nossos órgãos e todas as atividades que a gente desempenha para o nosso corpo, elas possam ali acontecer. E aí a gente já viu por onde é que esse processo começa. Ele começa lá na boca, não é? Iniciando aí com o processo de mastigação, de a saliva, os dentes, a língua, tudo interpere nesse processo, transformando aqui o que a gente come no boa alimentar. Mas depois que ele vai, né? Que ele sai da nossa boca, o alimento ele segue um longo caminho aí para concluir o projeto, o processo de gestão. Ele aí já colocou essa imagem para a gente observar aí, ó, depois da boca, o caminho aí para a digestão dos alimentos que a gente ingere, ele continua. E tá lembrado aí, ó, do bolo de chocolate, que a Pró mostrou a imagem na aula anterior, não é? A gente viu aí que através da imagem a gente já pode começar a salivar, sentir fome, sentir vontade, né? De comer. Mas que esse bolo aí, quando vai para a nossa boca, ele passa por processos aí de transformação. E aí, desde o momento em que a gente coloca na boca até ele sair do nosso corpo, ele vai se transformar. E o nosso corpo vai absorver, né? Tudo nos nutrientes, as proteínas, as vitaminas, que não só esse bolo, mas qualquer outro tipo de alimento que a gente ingira, né? Que a gente coma, vai estar trazendo para a gente, para o nosso corpo, para o funcionamento de tudo que a gente precisa fazer com que funcione aí para a gente viver. Depois de comermos, vários processos transformam aquilo que ingerimos em um composto digerido, formado por partes diminutas que poderão passar pelas paredes dos nossos ombros. O processo digestório, ele passa justamente pela diminuição do alimento. Isso já se inicia, a gente já viu na boca, né? A função aí da digestão, a primeira ação da digestão é transformar os alimentos em partículas cada vez menores para que as vitaminas, os nutrientes, eles possam ser absorvidos aí pelo nosso corpo. E aí, o que acontece com o alimento após ser engolido? Pois é, a gente já viu aí que o processo inicia na boca, não é? Ficou com os dentes, a língua, a saliva, vai transformando esse alimento em outro composto, né? O bolo alimentar, a saliva ajuda a ficar úmido e ajuda que o processo aí de digestão, ele comece na boca. Mas aí, a partir do momento que o bolo alimentar, ele é engolido, qual é o processo? O que é que acontece? Para onde ele vai? Então, é muito importante a gente entender aí o sistema digestório como algo que acontece com a organização e com a ajuda aí, com o trabalho de vários órgãos, cada um fazendo a sua parte. E aí, nós vamos assistir a um vídeo, né? Com algumas informações importantes, mostrando aí o caminho do alimento dentro desse processo para a digestão acontecer. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Eu acabei de almoçar e estava pensando em todos os processos que nosso corpo faz para que nós possamos tirar todos os nutrientes dos alimentos. Existe um sistema que cuida só disso e nós o chamamos de sistema digestório. Vamos ver como ele funciona? São cinco estágios que o alimento passa para ser digerido no nosso corpo. O primeiro deles é chamado de mastigação. Isso mesmo! A digestão começa na nossa boca. Quando mastigamos, deixamos a comida em pedacinhos bem pequenos e a saliva deixa tudo bem molinho. O segundo estágio é a ingestão. Nele, a língua empurra o alimento para o fundo da garganta e a comida que foi mastigada e amolecida pela saliva passa a ser uma massa de alimento. Esta massa chamamos de bolo alimentar. Não é esse tipo de bolo, não. O bolo alimentar desce por um longo tubo chamado esôfago. O esôfago é como se fosse um tubo de borracha que liga a boca ao estômago. A comida finalmente chegou ao estômago. E é aqui o terceiro estágio. A digestão. A função do estômago é tornar o bolo alimentar ainda menor. Ele faz alguns movimentos e junto com os fortes ácidos dentro dele, dilui a comida. Saindo do estômago, o bolo alimentar vai em direção aos intestinos e temos então o quarto estágio, a absorção. Primeiro no intestino delgado, que é como se fosse um tubo todo enrolado. O intestino delgado possui o que chamamos de vilosidades, que são como dedos minúsculos, que ficam nas paredes do intestino, que ajudam na absorção dos nutrientes. E por fim, o último estágio, a eliminação de resíduos. Neste estágio, o responsável é o intestino grosso, que absorve água e sais minerais. O restante que não é aproveitado são as fezes, ou como a gente costuma chamar, cocô. E não se esqueça de mastigar bem os alimentos antes de engolir. Lembre-se que a mastigação é o primeiro estágio da digestão. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. O que a gente observa, então, ali? Que além da boca, né? Os nutrientes, a língua, e aí as glândulas salivárias, os produtos de glândulas salivárias, o alimento é transformado num bolo alimentar, e esse bolo alimentar passa por outros processos, processos químicos, processos mecânicos também, e vai transformando esse alimento em algo cada vez menor, conseguindo aí tirar do alimento os nutrientes, as proteínas, as vitaminas que o nosso corpo precisa. E aí esse processo todo é realizado pelo sistema digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo imune, responsável por garantir o processamento do alimento que gerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nervos contínuos, e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, que passa aí pelo primeiro processo, né? desse longo caminho que o alimento percove. Temos também a paríndia, o exótamo, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, e também o anus. E aí nós observamos dentro desse contexto, dentro das explicações que a pró-jabela é na aula anterior e nesta aula também, e a digestão, ela começa na boca. E aí primeiro, quando levamos o alimento à boca, nós o cortamos, trituramos e dividimos cada vez mais com o atrito de nossos dentes. A gente já observou que até a forma, né, o formato dos dentes são apropriados para que esse processo aconteça. Então a gente tem dentes específicos para cortar, para rasgar, para triturar. Ou seja, para fazer tudo o que é preciso fazer para que o alimento se transforme em partículas minores e a gente consiga engolir. Se a gente não consegue engolir o alimento da mesma forma, não é que ele chega para a gente. Não é simplesmente colocar na boca e engolir. A não ser que esse alimento já tenha uma textura pastosa, uma textura líquida. Mas se é um alimento sólido, ele vai entrar em pedaços já um pouco menores, porque a gente morde, né, ou tira com a mão uns pedaços menores. Mas no processo de mastigação, ele vai ser triturado e vai se transformar em pedaços menores ali. E aí junto com os dentes, outras partes da nossa boca também contribuem para que esse alimento se transforme aí em pedaços menores e a gente consiga engolir. Além de transformar em pedaços menores, a boca também, nesse processo aí, onde o alimento fica úmido. E aí esse processo é assiliado pela salida, que umidece a comida e pela língua, que ajuda a misturá-la, formando o bom alimentar. Aí vai ajudar a levar o alimento aí, ó, de um lado, para o outro, né? Para que tanto a salida enquanto os dentes façam o seu trabalho e aí você consiga encolher esse alimento com mais segurança, né? Uma textura aí que não vai machucar aí a sua garganta, né? E todo o caminho por onde o alimento vai passar. E aí depois que a gente engole, o alimento, o caminho, continua. A gente já observou no vídeo, mas a Prócia destacou aqui quais são os órgãos, né, que ajudam nesse processo aí por onde o caminho aí por onde o alimento vai passar até ele ser aí colocado para fora do nosso corpo quando já foi retirado dele tudo que é útil, né? Para o nosso corpo funcionar. E aí a partir do momento que sai da boca, que a gente engole, o alimento passa pelo exôpago, que é um canal aí mais longo, né? E o exôpago leva o nosso alimento para o estômago. E a gente observou que lá no estômago, é com movimentos que o estômago faz também, por processos químicos, né? Porque o estômago aí tem um líquido ácido que vai continuar esse processo de diminuir e transformar o alimento em partículas menores para que facilite ali a absorção dos nutrientes. E aí depois do estômago, o alimento passa para o intestino delgado, onde vai ser aí absorvido, né, os nutrientes, as vitaminas. e depois do intestino delgado para o intestino grosso, onde se absorve ali também mais alguns nutrientes e também a água. E depois, o ânus, por onde aí as fezes, que aí já é o alimento passado por todo o processo de absorção de nutrientes, vai ser colocado para fora aí do nosso corpo. Então, depois da boca, como é esse o caminho? O que é que acontece? A gente viu que o alimento aí sendo triturado, sendo processado, se transforma no bolo alimentar. Aí a gente engola. Então, o bolo alimentar cede para a paringe, para o esôfago, e atinge o estômago, onde sofre a ação do suco gástrico e transforma-se em químico. Aí o químico chega ao intestino delgado, só que ação de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, pelo pâncreas e o fígado. No intestino delgado, ocorre grande absorção de nutrientes. E aí no intestino grosso, a formação das fezes, que são eliminadas para o meio externo pelo lúdus. É interessante a gente observar aí a utilização aí, a aparição de mais dois órgãos no sistema digestório, que são órgãos que não fazem parte diretamente do sistema digestório, mas ajudam para que o sistema digestório funcione e toda a sua função, o objetivo do funcionamento desse sistema aconteça, que é o fígado e o pâncreas. E aí eles são órgãos auxiliares dentro do sistema digestório. E aí, às vezes, o nosso organismo tem dificuldade de ingerir os alimentos. Isso pode acontecer com alguma pessoa por já ter algum problema de saúde relacionado a isso, ou então dependendo do alimento, ou de algum dia em específico, o alimento não digerir, você sentir aí algumas coisas relacionadas à má digestão. E aí, indivíduos que se fecham de problemas, mal-estásia, aportos, dores na região do abdômen, além da sensação de saciedade precoce. Então, são sintomas que podem estar relacionados com a má digestão do alimento. Essa má digestão pode estar aí ligada a um problema de saúde que a pessoa já tem, ou naquele dia, o alimento não digeriu como deveria digerir. A gente já viu aí que existem tempos, né? Alimentos que fazem esse processo de digestão de forma mais rápida, outros que demoram mais para passar por todo esse processo de digestão. E às vezes o próprio corpo da pessoa também, né? Num dia está fazendo esse processo mais rápido, e no outro pode fazer esse processo durar mais um pouco. E aí, quando esse processo, né? Não acontece da forma que deveria acontecer, e a pessoa pode sentir algumas coisas e desenvolver problemas aí relacionados à má digestão. Mas aí não é desse tipo de problema que a prova vai falar agora, né? A gente vai falar aí, já que a gente está falando de problema de má digestão, a gente vai continuar a nossa fala aí e falar também de problemas matemáticos. E olha só aí o que nossa amiguinha falou, né? Por falar de problema, vocês sabem como resolver problemas matemáticos? Fique de olho nas dicas a seguir. Então, olha só. A própria parou um vídeo, né? Com algumas dicas aí importantes para que a gente preste atenção no momento em que a gente se deparar com problema matemático, né? Com uma situação problema. E aí é importante a gente observar toda a forma como o problema está escrito, quais as informações que aparecem para que as soluções cheguem aí à nossa mente de forma mais clara e a gente consiga encontrar as respostas. Mas aí prestem bastante atenção no vídeo que a própria parouca. hoje aprenderemos algumas dicas de matemática. Nessas dicas de matemática estudaremos sobre situações problema. Situações problema é qualquer situação a ser resolvida por uma sequência de ações a ser executada. Existem algumas dicas importantes que vão lhe ajudar a encontrar respostas para probleminhas matemáticas. Leia todo o problema com muita atenção. Leia devagar e se precisar leia mais de uma vez. verifique os dados e o que é perguntado. Todos os problemas oferecem valores, aparecem números. Então você precisa observar com bastante atenção os valores que aparecem no problema e entender também através da pergunta o que é que você precisa fazer para encontrar a resposta. Leia o problema novamente para descobrir que tipo de operação deve ser usada. Às vezes os problemas utilizam mais de uma operação ou podem utilizar uma operação apenas. Mas é muito importante entender, compreender através da pergunta realizada no problema se para encontrar a resposta você vai precisar fazer uma continha de adição, de subtração, de multiplicação ou de divisão. Se há mais de uma pergunta resolva uma de cada vez. Muitas vezes uma resposta ajuda a encontrar outra resposta. Arme a continha a partir do momento do que você descobriu qual operação você precisa fazer. E aí efetue os cálculos. E quando achar a resposta não se esqueça de escrever ou marcar a alternativa. Existem algumas palavras-chave para definir qual operação usar. se o problema exigir a operação da adição é comum aparecer em palavras como acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar ou autor. mas se o problema exigir que a operação seja subtração podem aparecer as palavras subtrair, tirar, perder, diferença, resto, diminuir, menos, a menos, emprestar, dar, gastar ou a mais. os problemas em que aparece a operação da multiplicação os termos dobro, triplo, quádruplo também podem aparecer no enunciado do problema. Se aparecer a palavra dobro, você já sabe multiplicamos o valor por dois. Se a palavra for triplo, multiplicamos o valor por três. e se a palavra for quádruplo, multiplicamos o valor por quatro. Fiquem de olho, prestem bastante atenção, sei que vai arrasar. Pronto, viram aí, né, acompanharam no vídeo que a própria parou algumas dicas interessantes para que problemas matemáticos sejam resolvidos. Então, como a gente observou, situações problemas, elas podem estar relacionadas a outras situações, é algo que precisa ser resolvido. No caso aqui, a gente está falando das situações problemas relacionadas a cálculos matemáticos. E a gente viu que uma das primeiras dicas é fazer a leitura, né, com calma, se necessário, ler novamente e identificar no primeiro momento os valores que já são apresentados no problema. Para a partir desses valores, da identificação dos valores que já aparecem, identificar agora a operação matemática a ser realizada para encontrar a resposta. E aí, para dar continuidade e observar na prática, né, como as situações problemas, elas podem ser resolvidas, tendo atenção e prestando, aí, observando as dicas, né, que a PRO deu, a PRO trouxe aqui algumas situações para a gente resolver. Então, vamos observar. Observando a tabela, interprete os problemas e resolva as situações. Então, vamos lá? Nós temos aí na tabela, ó, três probleminhas para se pensar na resposta. E aí, a gente vai começar aí fazendo a leitura, não é? Destacando os valores que já são oferecidos e também interpretando a partir da pergunta qual a operação que a gente precisa fazer, desenvolver para chegar na resposta. Então, o primeiro passo, fazer a leitura. Acompanhe aí a leitura junto comigo. O primeiro problema diz assim, o vovô vendeu quatro latões de leite com 50 litros cada um. Quantos litros de leite ele vendeu? Aí, a PRO vai fazer a leitura agora do segundo problema. Para fazer uma salada na escola, foi preciso comprar sete dezenas e oito unidades de bananas, quatro dezenas e meia e meia de laranjas, duas dezenas de peras e uma dúzia de maçãs. Quantas frutas compraram ao todo? Pedro foi à feira e comprou uma centena e meia de laranjas. Deu 40 laranjas para Lucas. Quantas laranjas sobraram? Vamos em busca agora das respostas. Para o primeiro problema, a gente já identifica ali que vovô vendeu quatro latões, cada latão com 50 litros e a gente precisa saber quantos litros ao todo quando ele vende os quatro latões de leite. Em um latão, a gente tem aí 50 litros e quatro latões. A PRO colocou a interrogação porque é justamente o que a gente quer entender aí, o que a gente quer achar como resposta. Então, aí a gente já observa que eu posso fazer uma adição porque eu posso juntar aí, né, a quantidade de leite de cada latão e fazer aí 50 mais 50 mais 50 mais 50 ou eu transformar esse processo de adição em uma multiplicação. Em um latão eu tenho 50 litros e quatro latões eu vou fazer uma multiplicação aí de 4 vezes 50. E a PRO colocou aí, ó, a continha, não é? Com o algoritmo aqui pra gente entender como é que a resposta ela foi encontrada. Então, ó, quatro vezes 50. Como é que eu começo essa multiplicação? Primeiro, eu começo multiplicando a unidade. Então, eu vou multiplicar o quatro tanto pelo zero quanto pelo cinco. E aí, começando pelo zero que é a unidade. Vamos lá. Quatro vezes zero é igual a zero. Aí a PRO coloca o resultado aqui. Agora eu vou multiplicar quatro vezes cinco que dá vinte. Então, quando eu coloco a resposta aqui ao lado a gente observa a formação do número aqui duzentos. Então, quatro vezes 50 é igual a duzentos. Qual é a minha resposta? Duzentos litros. Em um latão o vovô vendeu cinquenta litros em quatro latões ele vende duzentos litros de leite. vamos agora para o segundo problema. Olha só. Para fazer uma salada na escola foi preciso comprar sete dezenas e oito unidades de bananas quatro dezenas e meia de laranjas duas dezenas de peras e uma dúzia de maçãs. E aí a pergunta é quantas frutas compraram ao todo? A partir do momento que eu observo os valores eu também preciso prestar atenção na pergunta quando fala ao todo tão lembrado da dica a gente entende aí uma adição. Em algumas situações pode também haver a necessidade de fazer uma multiplicação já que adição e multiplicação são aí continhas com características parecidas. Uma coisa pode estar levando a outra. Mas aí a gente precisa antes de tudo identificar os valores porque os problemas aparecem aqui os valores mas não estão ainda calculados. Então vamos ver aqui sete dezenas mais oito unidades então a gente identifica aqui sete dezenas é igual a setenta mais oito unidades que equivale a oito então quando eu falo sete dezenas mais oito unidades qual o número que eu tenho? Setenta e oito. Do mesmo jeito quatro dezenas e meia dezena quatro dezenas vale quanto? Quarenta mais meia dezena meia a gente entende como metade se uma dezena inteira é dez a metade de dez qual é? Cinco então quando eu falo quatro dezenas mais meia dezena qual é o número equivalente? Quarenta e cinco e agora duas dezenas que é igual a vinte e uma dúzia que é igual a doze e aí eu tenho agora a operação que eu vou fazer se eu quero saber quantas frutas compraram ao todo eu vou somar todos os valores encontrados então a continha é setenta e oito mais quarenta e cinco mais vinte mais doze e a pró colocou a continha aqui armada pra gente observar tá vendo? e aí são várias parcelas opra mas aí tem quatro na conta de adição não tem esse problema não é? a gente pode somar aí ó quantos números a gente quiser mas a gente tem que prestar atenção que eles precisam estar alinhados né? unidade embaixo de unidade dezena embaixo de dezena se tivesse centena também teria aqui centena embaixo de centena e quando a gente coloca a continha assim né? que a gente chama a continha armada pra achar um resultado a gente começa aqui na adição respondendo ó pela filinha ó da unidade eu sempre começo a ir da direita pra esquerda então vamos lá somar as unidades oito mais cinco que vai dar treze treze mais zero treze treze mais dois quinze eita pro e eu posso colocar o quinze inteiro? não posso porque aqui eu estou na fila das unidades então eu coloco o número que representa a unidade que é o cinco e o um que representa aí dezena ele fica aqui na fila da dezena eu posso já somar ele agora e aí continuar a soma não é? então ó o um que subiu não foi? que foi aí porque ele faz parte da dezena então ó um mais sete oito oito mais quatro doze doze mais dois quatorze quatorze mais um quinze agora eu posso colocar o quinze inteiro? posso eu não tenho mais nenhum outro número não é? pra realizar a soma então o quinze já apareceu qual foi o resultado dessa soma aqui? cento e cinquenta e cinco então juntando todos os valores fazendo a transformação desses valores e no final fazendo a soma né? a conta de adição a gente encontra como resposta cento e cinquenta e cinco frutas e aí a última o último problema ó Pedro foi à feira e comprou uma centena e meia de laranjas deu quarenta laranjas para Lucas e quantas laranjas sobraram? então cálculo aí uma centena mais meia centena que vale quanto? cento e cinquenta menos quarenta a gente na verdade precisa fazer aí duas continhas não é? primeiro eu preciso descobrir aí alguns valores que não estão claramente expostos no problema então aí ó Pedro foi à feira e comprou uma centena e meia de laranjas deu quarenta laranjas para Lucas quantas laranjas sobraram? então a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto é uma centena e meia então a gente descobre assim ó cem mais cinquenta que é igual a cento e cinquenta então uma centena e meia equivale a cento e cinquenta laranjas se ele deu quarenta a gente já está entendendo aí que é uma ação de dar de tirar então a continha vai ser a subtração então cento e cinquenta menos quarenta e aí realizando a operação a gente acha o resultado cento e dez então a resposta para esse problema é cento e dez laranjas e aí agora é com você né diante das explicações aí sobre o sistema digestório também sobre as dicas aí para resolver situações de problemas matemáticos a pró termina por aqui e dê continuidade agora com a atividade que a sua pró ou o seu professor preparou e até a próxima tchau